Vamos juntar a mão no centro do tórax, fazer uma respiração de transição. Inspira, expira. Inspiração para o primeiro on. Inspiremos. Inspiração para o primeiro on. Inspiração para o primeiro on. Inspiração para o primeiro on. Na medida que for confortável, apoie o dorso da sua mão, o seu joelho, a coxa, onde for confortável, de forma que as palmas da mão se voltem para cima. Tome consciência da sua respiração. Inspiração para o primeiro on. 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 Tome consciência da ponta do seu nariz. Tome consciência do espaço dentro do seu nariz. Sol, Aum, Sol, Aum. Tome consciência do espaço entre a ponta do seu nariz e a parede de onde você está. Sol, Aum, Sol, Aum. O espaço dentro do seu nariz e o espaço ao redor do ambiente onde você está. Consciência na respiração. Sol, Aum, Sol, Aum. Todos os desconfortos ou confortos que aparecerem no processo faz parte. Deixe eles participarem deste momento. Sol, Aum, Sol, Aum. Consciência no ar entrando pelo nariz e virando para dentro do pulmão. Sol, Aum. Fazendo uma massagem por dentro do nariz e entrando no pulmão. Sol, Aum, Sol, Aum. Sol, Aum, Sol, Aum. Consciência no andar onde você vive, se você vive numa casa, no espaço ao redor da sua casa. Sol, Aum, Sol, Aum, Sol, Aum. Nessa distância você ainda consegue chamar alguém. Sol, Sol, Aum, Sol, Aum. O espaço dentro do seu pulmão é igual ao espaço ao redor desses 10, 20 metros de você. Sol, Aum, Sol, Aum. Sol, Aum, Sol, Aum. Consciência novamente na ponta do nariz. Consciência do ar entrando pela cavidade nasal, virando e indo para dentro do pulmão. indo mais fundo no pulmão, indo mais fundo no pulmão, nas ramificações, levando a consciência para dentro do pulmão. Sol, Aum, Sol, Aum. Consciência, mergulhando para dentro da microstrutura da respiração. Sol, Aum, Sol, Aum. 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 Sol, Aum, Sol, Aum. Sol, Aum. o sentimento, o pensamento que aparecia aí, apenas acolha ele, seja ele agradável ou desagradável, focando um pouco na ponta do nariz. Sol. 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 Agora convide a sua mente a visitar algum lugar que ela goste. Pode ser uma cachoeira, pode ser o trabalho, pode ser a casa da avó. Sol. Apenas inspire e expire e deixe que a sua mente se manifeste neste lugar, neste espaço, neste tempo. Sol. Am. Sol. Sol. permita que a sua mente reverencie a presença de uma energia que te deixa feliz. O fundo desta energia, o pano desta energia é prana, é consciência, é presença divina. Sol. 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 Am. Sol. Am. 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 Sol. Am. Am. Respira, respira, reverenciando a presença do prana, da consciência, do Espírito Santo, o que você preferir chamar, tanto faz, para desde que a consciência volte para o centro do seu tórax. No centro do seu tórax, essa presença divina está instalada ali, se nasceu com ela. O tamanho do polegar, daquela parte de cima do polegar, onde está a nossa impressão digital, traga sua consciência para o centro do tórax e ali uma presença luminosa do tamanho do polegar. Permita, convide, para que ela possa se mostrar. Sol, Am, Sol, Am. A mesma presença que se manifesta no lugar que sua mente te levou, também se manifesta dentro do seu sistema. Sol, Am. Tudo é apenas uma manifestação de presença, de energia, de consciência, de bem-aventurança divina, ou o que você quiser chamar. Sol, Am, Sol, Am. Valera. Clã. Vigila. 3 3 4 6 pesos 7 os O sagrado que existe aqui dentro reconhece e reverencia o sagrado que existe aqui. O sagrado que existe aqui dentro. O sagrado que existe aqui dentro Aum Aum Shanti, Shanti, Shanti Aum Shanti Shanti, Shanti, Shanti Aum 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 Shanti Aum. 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 Aum.